Luxo, requente e sobriedade, até um pouco de agressividade também. Esse é o SUV elétrico da Mercedes-Benz, a classe S elétrica, o EQS 450 Plus SUV. Ele mistura requente, comodidade, a principal característica, e o motor traseiro com 360 cavalos. Saudações, pessoal! Hoje eu vou falar de um grande carro da Mercedes-Benz para vocês, literalmente falando. É o EQS 450 Plus SUV. São 5,12 metros de comprimento, com entre-eixos bastante generoso, de 3,21 metros. Esse carro tem uma configuração de 5 lugares e tem uma configuração de 7 lugares, que é essa versão vendida aqui. Aqui, já veremos os detalhes, mas principalmente, além da eletrificação do veículo em si, a gente tem uma eletrificação de tudo, inclusive dos comandos de banco para o acesso à parte traseira, a gente já vai chegar lá. Como a gente sabe, a Mercedes, ela inicialmente começou a sua jornada elétrica modificando veículos de linha. A gente falou do EQA, do EQB, que são carros baseados no GLA, no GLB, usando essas plataformas que foram eletrificadas. No caso do EQS, como eu falei, classe S elétrica e faz jus ao nome, ele traz um diferencial muito importante. A plataforma do EQS, primeiramente o sedã e depois o SUV, ela foi desenvolvida especificamente para ser um veículo elétrico. E qual a diferença? É que quando você adapta alguma coisa, nunca fica exatamente o ideal. Quando você cria algo do zero, que foi o caso aqui da plataforma, você acaba desenvolvendo um produto específico para esse segmento. Foi exatamente o que a Mercedes fez no caso do EQS. Então, o EQS, ele é bem distinto dos seus irmãos menores, em termos de eletrificação. E é um carro, sim, comparável a outros elétricos premium que a gente já conheceu aqui. Eu vou falar da dinâmica também do carro. Então, logicamente, esse é um carro grande, é um carro que não tem uma proposta esportiva. O sedã quero testar em breve, mas mesmo assim é um carro que tem um estilo bem interessante e bem diferente. Basicamente, fazendo uma correlação com modelos a combustão, ele representa, digamos assim, o GLS. Dá para fazer, né? O Mercedes GLS, que é um SUV, um carro grande também, com essas proporções e com esse nível de requinte, principalmente. E andando, vocês vão ver que a principal característica desse carro é a comodidade e é o conforto. Para mim, foi a maior característica. Além do luxo, sem dúvida nenhuma, e alguns detalhes de acabamento. Então, como eu falei, ele é um carro grande, são mais de 5 metros. Porém, ele traz algo ali atrás, que a gente já vai chegar para falar, que facilita muito as manobras. Mesmo sendo um carro grande, relativamente largo, ele é um carro que você consegue manobrar ele, mesmo em lugares mais apertados, porque esse eixo traseiro acaba ajudando muito. E é uma coisa que não é uma novidade na indústria mobilística, mas é uma coisa que não foi adotada em larga escala, digamos assim. A gente encontra em pouquíssimos carros, mas foi uma boa ideia da Mercedes para lidar com esse tamanho todo. Começando por aqui, visualmente, esse carro tem algumas cores de catálogo. Esse cinza, como a gente sabe, está na moda agora, em todas as marcas, inclusive nas marcas premium. Então, é o cinza. Até que ficou bonito a combinação, porque esse carro tem muitos elementos em preto e o cinza combinou bem nesse caso. Mas eu escolheria outra cor, particularmente. Um detalhe interessante é justamente a parte da dianteira. Como eu falei, a Mercedes, os modelos da Mercedes-Benz, eles eram muito sóbrios e ficaram mais agressivos nas versões atuais, já há alguns anos. Então, a Mercedes está com um design mais agressivo. Um detalhe interessante, então, é a parte dianteira, que traz vários sensores, frenagem autônoma, ACC, enfim. Além desses sensores estarem localizados na parte de cima do para-brisa, também, na dianteira, a gente tem vários sensores. E essa grade fechada, que é típica de carros elétricos, mas com várias estrelinhas. É um detalhe interessante. Inclusive, outro dia eu estava no trânsito com esse carro, tem aqueles vendedores de celular e tal, de capa de celular e cabo e tal. Ele olhou e falou, pô, as estrelas aqui na frente. Interessante a observação. Juntamente com isso, a gente tem esse DRL, que é uma identidade visual dos elétricos da Mercedes, que acende, então, fica aceso toda a parte dianteira do carro, justamente com esse conjunto ótico de altíssima qualidade. Esse conjunto ótico de iluminação tem farol alto automático e várias outras características, então, tem bastante qualidade. É curioso, porque como esse carro tem um motor traseiro de 360 cavalos e 56 kgfm de torque, na parte da frente, na verdade, não tem nada. Isso é engraçado, porque a pessoa fala de coisas disruptivas e, realmente, o desenho de alguns carros é curioso, a gente está acostumado. E, ao mesmo tempo, se você fizer algo que seja muito diferente de um carro normal, ele fica esquisito. Então, é um negócio engraçado, né? Mas, logicamente, dá para você usar como um compartimento de carga, enfim, acho que tem outras utilidades que podem ser feitas nesse caso. Uma característica, então, novamente, falando em comodidade, para comodidade e conforto, são duas palavras que eu vou falar bastante aqui. Uma coisa que eu gostei foi o acerto na escolha das rodas. Aqui nós temos rodas de 21 polegadas com pneus de perfil mais alto. Juntamente com a suspensão pneumática, essa combinação, meus amigos, fazer um classe S típico em termos aí de comodidade para os ocupantes. Seguindo por aqui, a gente tem esse estribo, particularmente, eu achei que ele é dispensável. Quando eu for entrar no carro ali, vocês vão ver exatamente, porque eu acho que, nesse caso, é dispensável. Ele tem ajuste de altura, mas, mesmo com cinco pessoas a bordo, não precisei aumentar a altura da suspensão. Ele foi muito bem, né? Eu achei que ele foi realmente bem acertado e a altura dele em relação ao solo é boa. Então, não precisa do estribo, particularmente, eu acho que não precisa. E, ao mesmo tempo, ele tem uma suspensão confortável também, que, mesmo com cinco pessoas, não raspa nos lugares. Isso dá uma satisfação grande, né? Falando de outros elétricos que a gente já testou aqui no canal. E, chegando na parte traseira, primeiramente, falando do que eu comentei há pouco, sobre esse eixo estersante. Então, o eixo, ele faz uma pequena variação para você poder entrar de vaga, sair de vaga, fazer curva. É bem curioso isso, porque, às vezes, você está no trânsito, vai virar uma esquina. Você olha alguém que está atrás de você, observando aquilo, fala, pô, da roda está virando. Então, realmente, essa do eixo, isso, como eu falei, não é uma novidade. A Mitsubishi 3000 GT, acima de determinada velocidade, tinha. Mas isso aqui, para manobras em baixa velocidade, virar curva, fazer curvas e tal, contornar esquinas, sair de vaga do supermercado. Putz, é realmente excelente. Uma ideia muito útil, na verdade. E, por fim, a parte traseira, por isso que eu falei. Eu acho o EQS um carro que tem uma harmonia de linhas, né? Ele é um carro que tem um estilo bacana. O sedã, eu acho mais bonito, mas, sem dúvida, que o SUV também tem aí o seu estilo dentro dessa tendência atual de SUVs. E a gente tem, no final, essa, que também é algo, uma tendência atual da indústria mobilística, que é justamente, é praticamente um conjunto só de lanterna, né? De um lado a outro. E isso acaba caracterizando muito também. Parece o ciclope do X-Men, né? Interessante. EQS 450 Plus, tem aqui o nome da versão. A abertura pode ser feita com o pé do porta-malas, né? Ou apertando aqui a estrela. Por fim, capacidade de carga. Nós temos aqui a capacidade com os bancos recolhidos, com os cinco lugares ou com sete lugares. Fica a escolha do cliente. Logicamente, com os sete lugares, assim como outros sete lugares, ele acaba perdendo aí bastante capacidade de carga, né? Aqui atrás a gente tem também o cabo de carregamento, enfim, tem outras coisas relativas. Se bem que, geralmente, se carrega em estação, mas ele tem aí também o cabo, se não tiver, por acaso, no local. Última coisa para fechar essa parte externa, a gente tem aqui o bocal para carregamento, corrente contínua e corrente alternada. O que é legal desse carro, da corrente contínua dele, é que ele tem uma bateria de 108 kWh. E ele aceita até, essa é a grande sacada do carro elétrico para carregar rápido, ele aceita até 200 kWh de carga. Ou seja, se você for num carregador aqui em São Paulo, o único carregador tão forte que eu conheço assim é o da funilaria ali da Stuttgart, na Nações Unidas, que é de 350 kWh. Não é aberto ao público, aquele lá para a imprensa podemos usar, mas não é aberto ao público. Então, se você chegar com esse carro com pouquíssima bateria, ele aceita 200 kWh de carga. Isso é bastante força e bastante corrente para carregar rápido. Mas, lembrando uma coisa essencial para veículos elétricos, que eu comento sempre na matéria, o ideal para carregar o veículo elétrico é a chamada carga lenta, a corrente alternada, 5, 7 kWh. Por isso você tem que ter um carregador na sua casa ou no seu trabalho. Enfim, algo que você possa deixar lá e carregar de forma lenta. Porque os próprios fabricantes advertem que a carga rápida, num certo determinado prazo, ele acaba sendo ruim para a bateria, diminui a vida útil da bateria. A gente vê muito isso, carro de aplicativo, imposto de carga rápida com 60 kWh e tal, isso vai gerar problemas no futuro. Então, carro elétrico, o ideal é a corrente alternada para carregar na sua casa ou no seu trabalho de maneira bem sossegada e preservando a vida útil da bateria. Já na parte interna, a gente tem, como eu falei, muita comodidade, muito requinte. Um detalhe interessante é esse aqui. Nós temos o banco traseiro totalmente elétrico. Então, você faz os comandos do banco de forma elétrica, como na dianteira e como é tradicional, nos modelos da Mercedes-Benz. Ele traz ajuste, encosto de cabeça, lombar e na parte de baixo. E aqui o acesso ao banco traseiro também, você, olha só que interessante, movimenta o banco também de forma elétrica. O banco dianteiro vai para frente, movimenta de forma elétrica, você tem acesso ao banco traseiro. Aqui eu tenho um só, só para ilustrar, mas o teto mais baixo ali, enfim, é um carro também onde uma pessoa de baixa estatura ou uma criança vai conseguir andar aí de maneira um pouquinho mais confortável. Mas esse é uma grande questão dos sete lugares por conta disso. Olha só, o banco voltando, fazendo o trabalho de retorno. O dianteiro também, ou seja, tem que estar alguém fora também do banco para fazer. Mas uma coisa curiosa, olha só, e daí eu acabo de ajustar justamente aqui, ó. E... Interessante, né? Realmente, detalhes em madeira aqui. Ou seja, é um carro realmente, como eu falei, ele faz jus da classe S por conta disso. E, logicamente, é um carro que tem um valor elevado também por conta disso. Mas vamos sentar aqui para comentar sobre esse entre-eixos de 3 e 21. Realmente, é um entre-eixos generoso. Então, assim, se a terceira fileira de bancos é um pouco mais apertada, né? São dois lugares, enfim. Essa segunda fileira de bancos, meus amigos, é o lugar para se estar. E, principalmente, por conta disso. Como ele é um carro que não tem cardan, então, assim, ó. O assoalho é plano, né? O motor está aqui na traseira, como eu falei. Assoalho plano, você consegue levar três pessoas aqui de maneira confortável, regular de ar-condicionado. Nós temos saída de ventilação aqui na lateral também. Ou seja, é um carro que tem uma comodidade muito grande. Sistema de áudio da Burmeister, de primeira linha. Sistema de áudio do carro elétrico é algo muito importante, né? Vale ressaltar. Então, o espaço interno é legal. E esses encostos de cabeça aqui que tem um suporte... Cara, isso aqui é muito cômodo. Olha o detalhe dos dois tetos, né? Teto panorâmico. Interessante. Mas, enfim, isso é uma coisa bem legal por conta disso. Tanto que você pega o acesso da parte traseira, ele acaba sendo até mais interessante do que o da parte dianteira. Eu digo assim, na hora de sair, que eu vou falar do estribo agora, né? Eu vou falar justamente dessa questão do estribo. Nesse caso, o GLS, sim, o estribo é necessário, é um veículo mais alto. Esse aqui, o estribo, o que acontece? O acesso, claro, é ótimo. É um carro baixo. Mas, quando você vai sair, ó, tá vendo? Ou seja, pega na calça o estribo. Dependendo da sua profissão, pode, enfim, sujar a calça e tal. Eu falo isso porque foi a primeira coisa que minha esposa viu, né? Ela falou, ó, imagina se a pessoa precisar andar com uma roupa mais clara e tal. E daí, ela encolque, ontem a gente foi num evento, o Classic Car Celebration. E lá tem uma certa poeira e tal, porque a quinta da primavera está sendo construída. Enfim, foi o lançamento e tal do condomínio. Então, né, justamente, em poeira um pouco, a pessoa vai e suja a barra da calça. Parece detalhe, mas, assim, pode te atrapalhar no dia a dia e não é necessário também, né? Nesse caso, eu acho que não é necessário. Vamos ligar o carro. Aqui, Apple CarPlay Android Auto, ele vai entrar. E a gente vai fazer aquele famoso cortinho no vídeo, pra seguir na sequência. Ou não. Olha só que interessante. Não precisou. É engraçado. Se alguém trabalhar com isso, alguém conhecer tecnicamente, me explique. Porque alguns carros, quando entra o Apple CarPlay, ele... Vou tirar aqui a garrafinha. O Apple CarPlay, ele interrompe o celular e outros não interrompem a gravação, né? Que eu digo. Bom, aqui no painel, a gente tem um dos diferenciais desse carro, que é justamente o conjunto de telas. Somando tudo, a gente tem a tela central, a tela do motorista, melhor dizendo. A tela central, que é bem grande. E mais a tela do passageiro. Você pode ativar, desativar, dá pra configurar tudo. E, somando tudo isso, nós temos mais de 40 polegadas. Ou seja, meus amigos, é impressionante. Volante com regulagem elétrica, de altura e profundidade. É o que eu esperava de um classe S, né? Logicamente. Olha aqui, ó. Atenção assist, consumo. O consumo dele foi algo que me atraiu, que, aliás, chamou minha atenção de uma maneira positiva, né? A gente tem aqui, ó. 349, essa autonomia. Eu estava em 600, ou seja, a autonomia WLTP, que vem aí 600 e pouco, é um pouquinho menos que isso, cara. Mas ela realmente dá uns 500 e pouco. Mas funciona bem a autonomia real dele. Não é 411, como um em metro, né? Diz, eu viajei e, mesmo assim, aos 51%, eu achei que o consumo dele é interessante. Indicação eco, tal. Enfim, o consumo. Tem a regeneração de energia aqui. Então, do lado direito, você tem os níveis de regeneração. Recuperação normal, recuperação forte, de freia, recuperação inteligente. São três níveis pra você escolher, né? E o que temos nessa telona aqui? Bom, aqui tem muita coisa, né? Olha só que interessante. Aqui, ó. Pra onde você quer ir? Estações de carga, estacionamento, estações de carga. Olha só que interessante. Ele te mostra as estações de carga. São próximos. É, eu tô usando o Apple CarPlay também, mas, enfim. Aqui a gente tem a central. Vamos clicar aqui de novo na central. Tem os apps, definições, confort. Cara, isso aqui, eu falei de conforto e guiando, vocês vão entender. Conforto, nós temos opções de massagem, de ventilação, ajuste dos bancos. A gente tem aqui, ó. Por exemplo, além da memória, nós temos ventilação, aquecimento muito completo. Realmente, tanto do motorista quanto do acompanhante, né? Luz ambiente, energizing, confort. Dá pra você fazer uma coisa. Você até botar um som aqui de motor que o emulador emite. Mas eu não gosto de carro elétrico. Pra mim, tem que ser sem som. Não faz sentido ter um carro elétrico com barulho. Além do barulho, isso é meio estranho. Eu não gosto de todos os elétricos, né? Que tem emulador. Aqui, ó. Veículo geral. O pedal acelerador, freio. Você consegue ver tudo por aqui. Ou seja, a gente passa todas essas informações de uma maneira muito interessante. Realmente, é uma tela. E aqui do lado, você ativa essa tela também. É pro passageiro poder mexer ali. A gente tem aqui, por exemplo, o display. O head-up display tá ligado. Daí, ó. Park Tronic. ESP. Modo Lava Jato. Olha que interessante. Corrente pra pneus. Aí, modo Inverno, né? Pra usar em outros países. Assistente ativo de direção. Levantar nível. Olha que interessante. Levantar nível, né? Ou seja, você levanta a suspensão pneumática, eu não precisei, não usei. Mesmo com cinco pessoas, ele foi bem. Ou seja, é um carro que mescla luxo, requinte. É um S elétrico e traz aí muita comodidade. Aqui nós temos porta-copo, carregamento por indução, né? Você pode deixar a chave aqui também. E um porta-objeto aqui, meus amigos. Generosíssimo. É fundo, inclusive. Olha lá embaixo. Por fim, isso aqui, ó. Que é do Parque Assist, né? Que eu não vou usar agora, mas é bem interessante. Ou seja, um carro que tem várias particularidades nesse sentido de conforto. Muito bem. Câmbio na direita. Uma marcha. Comodidade. Eu falei essa palavra várias vezes. Conforto. Falei essa palavra várias vezes aqui hoje. E é justamente o que define esse carro. É impressionante como esse conjunto de coisas, de elementos, ele conseguiu criar algo muito bacana e muito confortável mesmo. Então, a gente consegue atender. Aqui é um local que a gente sabe que é bem irregular. Que reflete muita coisa das nossas ruas aqui no Brasil. E o carro consegue realmente se sair bem. Até foi engraçado que a gente saiu, meu sogro sentou no meio. Ele falou, não estou achando tão confortável. Mas é porque quem senta no meio, enfim, talvez não tenha a mesma sensação. Mas a comodidade desse carro é grande. E o acerto, por conta da suspensão pneumática e tudo mais, é bem interessante. O EQS, ele é um carro que vale a pena ser visto como um elétrico. Porque, ao contrário, como eu falei no início da matéria do EQA e do EQB, que usaram já plataformas e a Mercedes usou plataformas. Já existiam funcionais na combustão e passou a eletrificá-las. Então, bem ou mal, é sempre uma adaptação. No EQS é diferente. No EQS, a gente tem um carro que nasceu para ser elétrico. Isso acaba fazendo bastante diferença. Porque você tem um veículo que consegue... Foi criado, foi pensado para ser elétrico. Isso faz bastante diferença em vários quesitos, se você for imaginar. É como você criar um veículo para ser V8 e receber um 4 cilindros. Ou vice-versa, você entende? Tem que fazer adaptações, não é a mesma coisa. Então, o EQS, a grande vantagem do EQS em relação a outros elétricos da marca é justamente isso. Por isso que eu falei que ele pode ser comparado a outros elétricos premium das marcas concorrentes. Ele é um carro bem interessante nesse contexto. E o SUV chegou depois, né? Primeiro veio o sedã. Olha só, ele calcula aqui, se a luzinha que está acesa é de distância, justamente. Ele vê aqui a distância e fala, pô, você está perto e tal. Ele já te dá uma ideia geral sobre isso. Então, o que é interessante desse carro é justamente o desenvolvimento dele. Itens de segurança, de conforto, são bem acertados também. E uma coisa também que é relevante é a questão da potência. A gente pega lá fora, esse carro tem dois motores, né? São 580 cavalos. Aqui, tanto que ele tem quatro versões nos Estados Unidos, enfim. Aqui no Brasil, ele traz essa versão única com o motor na traseira. Eventualmente, você pode falar, pô, mas o motor para levar mais de duas toneladas, na verdade, é um engano. Porque, apesar de não ser um atleta olímpico em acelerações e tal, mas é um carro que tem torque instantâneo. O torque de 56 kgfm é um bom torque, sem dúvida nenhuma. Então, meus amigos, ele movimenta esse carro com leveza e com agilidade, né? Que é, digamos, o mais importante quando a gente fala de rapidez. Tanto para fazer uma ultrapassagem, eventualmente você acelerar em uma retomada de velocidade, como aqui, por exemplo. Acelerei, como se fosse uma saída de, alguma saída de, por exemplo, uma ultrapassagem, pista simples e tal. Aqui tem que tomar cuidado com um radar de 60. Ele sairia muito bem e realmente teria um desempenho muito bom. Então, deu para notar que ele tem bastante força, né? Na aceleração e nas retomadas. Esse motor, então, no eixo traseiro, com a tração traseira, é mais do que o suficiente para a usabilidade, para a proposta do carro. Afinal, não é um carro para fazer curvas extremamente rápidas e acelerar para valer, né? Mas você pode dar umas aceleradas, logicamente. Mas, enfim, nesse contexto, vamos tirar o pé aqui. Nesse contexto, eu tenho feito uma racionalização. Para dirigir carro elétrico, você tem que ser racional. Isso é uma coisa importante, né? O carro elétrico premium, justamente com muita potência, ele acaba gerando algo curioso, que é o fato de você ficar instigado a acelerar. Não é esse o caso, mas Taycan e outros modelos. Mas a grande sacada do carro elétrico é você guiar ele de uma maneira racional, né? Porque se você for pensar, é o custo da bateria, da recarga, uma série de coisas, né? Então, a ideia do carro elétrico é você, justamente, acelerar ele de uma maneira que seja mais inteligente até, né? E nesse ponto, dinamicamente, o carro vai bem. Uma observação que eu vou fazer e que outros colegas fizeram aqui e lá fora, eu estava lendo uns reviews, umas análises de colegas aí de profissão dos Estados Unidos, por exemplo, e eles comentaram também, o pedal do freio, ele tem um comportamento meio curioso. Você freia, agora acostumei, estou com o carro já há dois dias, né? Mas ele tem uma... ele é meio modular, sabe assim? Ele vai meio que em etapas. Isso, num primeiro momento, dá a impressão de falta de frenagem. Depois você percebe que é questão de se acostumar, mas é uma coisa curiosa, né? É justamente essa ideia em si, né? Do pedal de frenagem especial. Então, dinamicamente falando, como eu falei, um carro pesado, centro de gravidade é mais alto, mas assim, no carro elétrico em si, por conta de bateria e uma série de coisas que acabam ficando no assoalho, você acaba tendo, em vários modelos, um centro de gravidade bacana. Então, ele é um carro que tem bastante chão, sabe? De maneira geral, ele vai bem. A gente fez uma viagem agora de uns 200 quilômetros, fui lá no Classic Car Celebration, e a gente nota que o acerto dele dinâmico é bom. Ele é um carro que te dá uma segurança em curvas e tal. Lógico que ele é pesadão, claro, ele não é o sedã e eu quero andar por conta disso, porque o sedã é bem baixo, bem grudado no chão. Até por isso, resolvi gravar uma avaliação mais urbana do que de estrada. Mas uma coisa que eu gostei nesse carro, e isso é uma coisa essencial em elétricos, fui, voltei, velocidade da via, sem precisar, digamos, economizar no pedal, 110, 120, andando bem, e o carro tem uma boa autonomia. A gente sabe que o Inmetro, ele bota uma autonomia muito negativa, o WLTP muito positiva, então, muita uma é pessimista, a outra é muito otimista, é engraçado isso, mas a gente consegue chegar no meio termo, né? Então, aqui no caso, são 620 quilômetros, mas na prática, uns 500 e pouco, ele anda bem. Eu acho, talvez, até os 600, é que o preço desse carro é um pouco menor, eu vou ficar menos tempo com ele, mas eu rodei aqui. Ah, 200 e poucos quilômetros, agora que a bateria está na metade, ou seja, consegui chegar numa média aí de consumo muito boa. Novamente, andando em velocidades da via, né? O Musang Maquie, esse exemplo da matéria que eu comentei, ele começou a consumir muito, eu ia a 100 por hora na estrada, porque eu falei, pô, vai consumir demais. Esse aqui tem um consumo bem interessante. Esse que eu mostrei aqui, dos encostos de cabeça, isso aqui é muito cômodo, uma comodidade. Eu acho que isso resumiria bem o EQS. Comodidade, ele é um carro que... Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de emergência ou para alguém em quem você confia. Então, aqui é o MBUX fazendo o seu trabalho de orientação. Mas o que é interessante desse carro é justamente isso. O conjunto todo dele, suspensão, a dirigibilidade, então é um carro que agrada muito por conta disso. Logicamente, é um carro que tem um valor elevado. Então, é um carro aí que está na casa de praticamente um milhão. E o mercado, o segmento de elétricos premium tem compradores próprios, né? Porque, afinal, é um segmento realmente que... O cara já tem que ter outras coisas para ter um elétrico premium, né? Então, é engraçado. Mas a tração traseira com... Olha isso. A tração traseira com o motor na traseira, cara, faz toda a diferença. A gente já andou em elétrico aqui, vários, com tração dianteira de 200 cavalos e horrível, né? O carro parece uma lixadeira. Esse aqui, o acerto dele para andar é muito bom. E é legal porque, então, ele é um típico Mercedes-Benz e faz jus, novamente, como eu falei, a classe S. Quero andar no EQS, no sedã, para poder comentar um pouquinho sobre a dinâmica de condução do sedã, que foi o primeiro, né? O precursor da plataforma e tudo mais. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Nos falamos. Até mais.